Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal, quanto você vai gastar aproximadamente para tirar o seu visto americano. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dá um like bacana, compartilha o vídeo com os amigos e também com a família que querem ir em busca aí de tirar o visto americano e bora lá comigo fazer toda essa conta de quanto você vai gastar para tirar o seu visto. E vamos detalhar passo a passo todos os valores necessários de acordo com a ordem cronológica do processo também porque daí você que quer se programar a longo prazo, você já vai preparando, vai guardando esse dinheiro e vai fazendo aí essas economias no decorrer do tempo até chegar o dia da tua entrevista. E como eu falei logo no início do vídeo, isso é um valor aproximado, não é um valor exato. Isso pode variar de acordo com a tua situação, se você mora mais próximo do lugar em que você vai tirar o seu visto, se você vai precisar de condução, de passagem aérea. Vamos começar pelo principal que é o que pessoal? Passaporte. Sem o passaporte ninguém consegue sair aqui do Brasil, né? Eu paguei no meu passaporte 256 e um pouquinho. Em julho de 2022 teve uma atualização desses valores aí e hoje para tirar o passaporte, seja na Polícia Federal, né, que você vá ou vá através do Poupa Tempo, R$257,25. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que? Preencher a DS-160. E você já se perguntou por que ela se chama DS-160? Então, porque você paga R$160 para solicitar o visto. Então, esse valor pode sim sofrer alterações porque é cotado de acordo com o valor atualizado do dólar. Hoje, dia 18 de agosto de 2022, o dólar está sendo cotado a R$5,14. Logo, a DS-160 vai custar R$822,40. Pagou a DS-160, comprovou tudo, fez o agendamento, já sabe o dia que vai ser feita a sua entrevista e também o processo lá no CASV, se houver, né, a cidade que você for realizar, tiver o CASV. Então, vamos aí em busca de dois passos. A passagem aérea e a hospedagem. Então, isso você pode pesquisar aí simultaneamente, né? Quanto eu paguei na passagem de ida e volta, saindo de BH para São Paulo? Eu paguei as duas R$680. Uma era um pouquinho mais barata, uma era R$335, outra R$341, um pouquinho. Sei que as duas ficaram aí R$680. Depende de cada caso, de qual região você mora. Às vezes, a pessoa mora no Pará, mora no Norte. Então, depende muito de região para região, se você vai de carro, se você vai de ônibus, mas esse valor aí da passagem aérea, no meu caso, ficou R$680. Vamos para o outro ponto para fechar certinho ali o dia da entrevista, ter lugar para ficar e ter como chegar lá também, né? Então, fui em busca da hospedagem. Eu escolhi uma hospedagem em frente ao consulado. Então, a minha hospedagem, ela custou R$200, foi aquele quarto gigante, que era um quarto para uma família. Era o único disponível. Por que eu fiquei naquele quarto? Era o único disponível que tinha banheiro privativo. O restante era banheiro compartilhado. Que no tour, eu mostro, quando eu fiz o tour lá pela hospedagem, né? Eu mostro para vocês os dois apartamentos da frente e o banheiro que eles usariam, né? No caso, esses dois estavam vazios, eu estava sozinha lá no prédio. Mas no dia que eu fui fazer a reserva, que era a data do caso e também do consulado, não tinha outros quartos mais baratos disponíveis. O único era aquele quarto de família grandão lá. Eu achei até um valor legal, porque estava pertinho do consulado. E o outro hotel mais próximo que eu vi por lá era o Ibis. E o valor da hospedagem era um pouquinho mais caro. Acho que era R$260, ok? Tinha o café da manhã, mas eu ia acabar gastando com o Uber, né? Então, muito corrido, muito cedinho, eu não ia conseguir comer. Enfim, né? Para mim, ficar nessa hospedagem em frente ao consulado foi top. Simples, prática, perto de restaurante, em frente ao consulado, que era o momento mais importante do que eu estava ali, do objetivo que eu estava ali realizando aquela viagem. E eu não podia me atrasar, então, para mim, foi muito top, tá bom? Agora, vamos para o dia da minha viagem. Eu moro em Nova Lima, Minas Gerais, então eu tenho que ir para o aeroporto de Confins, em BH. Essa distância, esse deslocamento aqui, o mais econômico para mim tinha que utilizar as vans do Conexão Aeroporto. Eu paguei na ida R$46,00 para sair de Nova Lima até o aeroporto de Confins e mais R$46,05 para voltar. Então, aí, dessas minhas passagens de conexão para o aeroporto, ficaram num total de R$92,05. Chegamos em São Paulo, gente, tem o quê? Que usar táxi para poder ir para o aeroporto. Utilizei táxi raiz saindo do aeroporto de Congonhas, porque a passagem para o aeroporto de Congonhas estava mais barata. Também tem isso. Então, se você for chegar de avião lá em São Paulo, faz a cotação certinha da passagem chegando por Guarulhos e chegando por Congonhas. No meu caso, Congonhas saiu bem mais em conta, pessoal. Tipo, R$100,00 de diferença em cada uma das passagens. Então, eu resolvi chegar por lá. Paguei no táxi raiz, eu paguei R$44,00 para sair do aeroporto de Congonhas e ir até, digamos, o consulado, porque era em frente. A minha hospedagem era em frente. Paguei R$44,00. No dia que eu cheguei em São Paulo, guardei minhas coisas lá no quarto do hotel, né? Na verdade, ficou na recepção, mas vamos simular que ficou lá no quarto do hotel. Cheguei no hotel, peguei a chave, almocei, né? Almocei. E logo em seguida, eu fui para o caso. O restaurantezinho que eu utilizei, que fica em frente ao consulado, eu paguei, nesse dia, R$55,83. Mas isso incluiu a minha refeição, que era uma comida caseira deliciosa. A minha refeição, dois refrigerantes de 600ml e mais três garrafas d'água de 500ml. Já que eu falei sobre alimentação, né? Eu quero fechar por etapas. Nesse mesmo dia, eu paguei R$55,83 da refeição com os refrigerantes e a água, e as três águas. E à noite, eu pedi esfirras do Habibs pelo aplicativo e paguei R$26,88. De refeição, lá em São Paulo, eu gastei R$82,71. Isso vai variar. Isso foi somente eu, né? E eu comi esfirra. No dia seguinte, sobrou esfirra. O meu café da manhã foi esfirra. Enfim, é meio que isso. De alimentação, eu gastei R$82,71. Foi necessário tirar algumas cópias de última hora, de algumas coisinhas que eu acabei. Meu marido ficou de imprimir um dia pra mim, acabou que não imprimiu. Enfim, foi um desencontro de informações. Eu tive que realizar esse tipo de serviço lá. Paguei R$26,00 pra imprimir 10 páginas. Então, já vai com os documentos checadinho, que foi aquele vídeo dos documentos. Eu chequei tudo pra vocês, pra não esquecer. E antes de você ir também, checa. Faz um checklist se tá tudo certinho. Pra não ter esse custo lá. Então, eu tive que pagar R$26,00. Ok? Resolveu meu problema, né? Mas, paguei um pouquinho caro por isso. Agora, vamos cotar o transporte com o Uber. Primeiro dia, saindo do hotel pro Casby. O hotel fica em frente ao consulado. Vocês já tiram aí a margem desses valores. Eu chamei o Uber R$13,27 da tarde. E eu paguei por ele saindo do hotel até o Casby. Primeiro Uber, R$24,95. Depois, às 14h09, cheguei lá quase duas horas da tarde. E às 14h09, chamei o Uber pra voltar pro hotel. Foi muito rapidinho, né? Então, esse próximo Uber, eu já paguei R$29,97. Tá uma diferença de R$5,00 entre uma hora e outra. Então, por isso que eu falo com vocês que é muito... Isso pode variar bastante, mas vocês já vão ter uma noção de valor. Ok? Cheguei lá no hotel. E fiquei lá, não saí pra lugar nenhum. Fiquei lá ouvindo as minhas respostas, como eu mostrei pra vocês no vídeo de como eu me preparei pras perguntas da minha entrevista. Esses vídeos eu vou deixar aqui embaixo. Assim também como o link da playlist, que tem todo o passo a passo dos vídeos, referente ao meu processo de vista americano. Vai ficar aqui nos cards. Saí do hotel e fui pro aeroporto, já indo embora, depois da entrevista. R$19,91. De Uber, nós pagamos R$74,83. Mais os R$44,00 do Taxi Raiz, que foi quando eu cheguei de Congonhas pro aeroporto. Dá um total de R$118,83. R$23,00 só de taxis, né? De locomoção lá dentro. Ok, já fechei o taxis, fechei a alimentação e fechei também o valor que eu paguei da passagem voltando, né? Passagem, a conexão ao aeroporto pra que eu voltasse pra casa. Somando tudo isso, dá um total de R$2.279,24. É muito dinheiro. Esse é o valor que ficou o meu processo de vista americano. Não saiu barato. Fora que eu não cotei pra vocês a impressão dos documentos que foram necessárias. Mas isso você faz na tua cidade. Então, você faz no lugar mais em conta. Faz, tira a cópia nas universidades, porque lá é bem baratinho também. Se você tem impressora em casa, imprime, enfim, isso aí vai ficar a critério. Mas o processo de visto custou esse valor. Gente, imagina isso por pessoa. No caso do transporte, vai estar todo mundo. Vai estar a família, né? Mas a alimentação, a passagem, o valor da DS-160, o valor do passaporte. Esse processo é algo que você tem que fazer um planejamento pra você executar, principalmente se você tem uma família, esposa e filhos que também vão fazer o processo. Não é nada barato. Uns 40% do valor desse processo, você paga na DS-160 e você não recebe esse valor de volta. Caso seja negado, caso você se atrase, caso não consiga chegar na entrevista. A minha dica pra vocês, sigam um planejamento. Façam um planejamento financeiro em relação a isso, porque exige um planejamento. Gente, quem é que tem, assim, pra gastar com, sei lá, 3, 4 pessoas, 2.279 reais de cada pessoa? Mas, assim, você faz também do jeito que você achar que é uma possibilidade pra você. Eu tô aqui somente compartilhando com vocês o valor que eu gastei e eu tentei economizar bastante com isso, tá, gente? Tanto é que aqui, eu falei com vocês, né? Eu só almocei lá e jantei o meu café da manhã. Foram as esfihas do dia seguinte, pra complementar o nosso vídeo, porque eu esqueci de mostrar pra vocês os pontos em que eu consegui economizar na hospedagem. Na hospedagem, pessoal, eu consegui economizar com dois trajetos de Uber, que seria o quê? Do hotel pro consulado e do consulado pro hotel. Eu fiquei em frente, então não houve necessidade de pagar esses dois Uber, né? Se eu tivesse ficado em um hotel mais afastado, eu ia ter essa necessidade do deslocamento do hotel até o consulado e depois do consulado pro hotel pra pegar minhas coisas e ir embora pra aeroporto. Outro detalhe também que eu consegui economizar ficando nesse hotel, frente ao aeroporto, foi a economia com locker, que é aquelas cabinezinhas que você aluga pra guardar suas coisas. Porque se você tá num hotel um pouco mais afastado do consulado, você precisa levar teu celular, você não vai conseguir entrar com o celular lá dentro do consulado. Logo, você precisa alugar aquele loque, aquela cabinezinha, pra colocar as tuas coisas ali dentro. Então, esse valor lá é em média de 20 a 30 reais, a partir de 20 reais, tá? Então, eu consegui economizar um pouquinho aí. A questão de não querer comer lá foi justamente porque, como eu falei, sobrou esfirras. Então, eu comi esfirras. Quando eu terminei a entrevista, eu cheguei já por volta de 10 e meia, quase 11 horas. Aí fui gravar vídeo só depois que eu fui comer. Então, eu já comi ali por volta de 11 e meia aquelas esfirras. Então, eu não senti necessidade de almoçar já em seguida. Por isso que eu consegui esperar um pouco mais. E é claro que isso vai variar de caso pra caso. Exemplo, se a pessoa já tem passaporte, ela não vai precisar gastar com passaporte. Se a pessoa mora perto, ela não vai gastar 600 e pouco de passagem aérea. Ou se ela vai de carro, sai mais barato. Se ela vai rachar com outras pessoas que também vão, com amigos que também estão indo pra tirar o visto. Então, isso vai ficar dividido. Mas era isso que eu queria complementar o vídeo pra ele ficar fechadinho ali, completo pra vocês. Eu espero que essas dicas também possam te ajudar a se organizar financeiramente. Com cada uma das etapas, comece ali pelo passaporte. Depois, reserve o valor da DS-160, tá? Se são mais pessoas, junta o dinheiro das três pessoas e aí preencha a DS-160. Sigam aí com o restante do processo. Essa questão aí fica a critério de vocês decidir por qual das vertentes vocês vão seguir. Pra todo mundo atingir o único objetivo, que é tirar o visto americano. Eu espero muito que eu tenha te ajudado e que meu vídeo tenha contribuído aí na tua busca de informações a respeito de visto americano. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dá um like bacana e compartilha o vídeo com os amigos e a família. Pra que eles também tenham essa ideia de qual valor ficaria o processo do visto americano. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Tchau!